Se você passar da idade que fica dura, isso é só assim, ó. Você consegue fazer isso. Se eu não fizer isso aqui, velho, ele já não vou. Tem que ficar assim. Dona Maria no zap. A Dona Maria tá no zap. Tá vendo o som mesmo aí. É. O que é isso? Tchau, 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 tchau.